Eu recebo com muito prazer a presidenta da Humanitire, a doutora Sheila Pimentel. Doutora Sheila, prazer em tê-la aqui no Ação Brasil. Prazer é meu e é um prazer conhecer o trabalho que vocês estão fazendo. Doutora, qual a importância desse seminário de estarmos pensando, respirando e conclamando para que todos façam em favor das nossas florestas? Olha, o Brasil é uma bandeira importantíssima, a gente sabe disso, e para as Nações Unidas, mais do que nunca, trazer esse painel, essa conferência, esse tema é extremamente importante. Hoje nós vemos um momento de muito valor ao país, mostra a sua maturidade discutindo a importância das florestas e seus códigos, então eu acho absolutamente apropriado. Como a senhora vê hoje, os nossos empresários, parte do nosso empresariado, investindo em preservação. Um queijo aqui que eu achei interessantíssimo foi do HSBC, falando em sustentabilidade e investindo em sustentabilidade. É um bom sinal, doutora? Olha, quem não seguir esse caminho não vai sobrexistir. É uma tendência natural. A sustentabilidade faz parte dos programas e das diretrizes de governança das grandes organizações. Então isso vai acontecer cada vez mais. Qual é a sua expectativa para o Rio mais íntimo? Que a gente consiga unir os esforços pela erradicação da pobreza, construir uma energia verde que seja uma referência para o nosso mundo de paz. Doutora Sheila, como a senhora vê as ONGs que têm know-how na capacitação, também tendo os programas e se preocupando dentro dos seus casers em preservação, em levar conhecimento do meio ambiente? Olha, a ONU é a maior ONG do mundo. Eu acho que ela é o grande exemplo. E está aí o resultado. Então, por favor, ONGs, façam cada vez mais o papel que nós precisamos que vocês cumpram uma missão de trabalhar juntos para o bem de todos. Como a senhora viu a decisão agora na Câmara Federal da votação do Código da Floresta Brasileira? Eu acho que a gente tem uma inteligência brilhante, várias por sinal, tratando desse assunto. E eu acredito que o Brasil vai encontrar o seu caminho do meio no equilíbrio dessas decisões. Obrigado pela entrevista, parabéns por esse encontro e que nós, ao nos encontrarmos no Rio Mais 20, possamos comemorar ganhos e ganhos na nossa preservação e na nossa sustentabilidade. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada.